A palavra bruxa no sânscrito, a língua sagrada da Índia, significa mulher sábia. Em latim, a palavra bruxa significa larva de borboleta. Unindo os dois significados, podemos dizer que ser bruxa é ter a sabedoria e o poder de se autotransformar. Felizes voos as que seguem a sua intuição, as que consideram o seu sexto sentido, que conseguem transformar as situações ruins em aprendizados e ainda sair voando. Chamam de bruxas as mulheres que assumem o seu poder pessoal, que não têm medo de serem livres. Coreografia, Giovanna Funk. Coreografia, Giovanna Funk. Amém. 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 Amém.